Foi sim a aventura e agora ficou só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aikido Aikido, o que? Eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada não ia adiantar dizer que se arrependeu Que viu que o seu amor sou eu E de nada não ia te perdoar Foi sim a aventura e agora ficou só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando, lembrando de nós Aikido Aikido, o que? Eu quero ver você sofrer Aikido, aikido, o que? Eu tô aqui